É de puxorar, irresistível linguagem Abobinável pai, não passa de um alien É de puxorar, irresistível linguagem Abobinável pai, não passa de um alien É de puxorar, irresistível linguagem É de puxorar, irresistível linguagem Instintiva, malandragem A mãe é seduzida, acredita que é verdade O pai considerado uma animalidade É de puxar, a sua nova abordagem Convencendo a mãe que o pai é um selvagem A mãe vê o pai como monstruosidade E é de puxar, a sua velha mensagem O pai é um alien O pai é um alien O pai é um alien Em é de puxar, amplia, a sua velha mensagem É de puxar, rejeita o pai e sua bagagem É de puxar, a sua velha mensagem É de puxar, a sua velha mensagem A animalidade Édipo amplia a sua nova abordagem Convencendo a mãe que o pai é um selvagem A mãe vê o pai como monstruosidade E Édipo amplifica a sua velha mensagem O pai é um alien O pai é um alien O pai é um alien E Édipo amplifica a sua velha mensagem Édipo chora A mãe se apavora O choro para a mãe traz uma dor indizível Por isso que o choro é linguagem irresistível Édipo chora O pai tem que ir embora O choro para a mãe é sofrimento doloroso Por isso que o pai é sempre monstruoso O pai é um alien O pai é um alien O pai é um alien E Édipo repete a sua velha mensagem O pai é um alien O pai é um alien O pai é um alien E Édipo repete a sua velha mensagem O pai é um alien O pai é um alien O pai é um alien